e falo meus amigos colecionadores do Brasil hoje vamos gravar mais um vídeo aqui para o nosso canal Felipe Manoel Collector mas para deixar seu like se inscreve no canal e por novo se já estou fazendo o Facebook galera hoje vamos fazer mais um pergunta gostador para nosso amigo Walter então gente primeiro já vai seguir na gente meu Tik Tok Bela Manoel e do meu pai que já tá quase criando então deixe seu like compartilhe com seus amigos que gostam de figurinhas dos anos 80 essas coisas fala galera trazendo para o canal aqui então mais uma vez o pergunta ao colecionador e hoje com imenso prazer de ter aqui nosso amigo Walter Feliz lá da livraria Shogun ele que já é amigo aqui nosso a longas datas então galera veja aqui com a gente esse pergunta ao colecionador que está muito bacana tá muito legal mesmo nosso amigo Walter aqui respondeu nossas perguntas e foi bem legal então agora eu e Isabela chamamos vocês para assistir o pergunta ao colecionador com Walter Feliz lá da livraria Shogun bora lá Bela sim bora lá fala galera trazendo então para vocês aqui nosso amigo Walter Feliz lá da livraria Shogun nesse pergunta ao colecionador primeiramente como de costume agradecendo aqui a presença do nosso convidado Walter muito obrigado ter aceitado nosso convite de participar aqui do canal no pergunta ao colecionador o Walter que já tem a livraria Shogun há bastante tempo e tem feito alegria também dos nossos amigos colecionadores né então Walter conta para nós aqui é um pouquinho na verdade da sua história tudo mais e quando e como começou a sua coleção fala gente bonita dessa internet meu nome é Walter Feliz minha esposa o amor da minha vida Jéssica de um sorrisinho tá gravando para mim eu vou participar aqui do do canal do meu amigo Filipe Manuel pergunta ao colecionador cara amigo meu muitos anos e até peço desculpa o Filipe sabe que eu passei uma situação complicada por cima cirurgia e aí eu demorei para fazer o vídeo mas agora vai eu tô com o celular da Jéssica aqui para ver as perguntas né mas antes mas ela tem que me apresentar desculpa meu nome é Walter Feliz eu sou o proprietário da Shogun Livraria eu tô no mercado de colecionáveis há 14 anos eu amo o que eu faço a Shogun é uma empresa familiar a gente trabalha com gibi mangá quadrinho colecionáveis jogos de tabuleiro então eu posso dizer que eu amo o que eu faço bom essa é uma apresentação rápida um resumo cara lembro desde criança eu gostava de Cavaleiro Zodíaco Jasper um Dragon Ball quando a gente era criança a gente não tinha dinheiro minha família era pobre e tal e eu a minha avó ia para o Paraguai também e aí toda vez que a vó ou a mãe ou alguém da família e Paraguai trazia os Power Rangers que girava a cabeça Cavaleiros do Zodíaco de 1999 desde criança tem alguns até hoje aqui em casa então assim começou na infância cara com Power Rangers Cavaleiros né e eu tenho vários desses bonecos até hoje até no final depois eu vou pegar eu tenho um ou dois ali da minha infância que tá bem cuidado eu vou mostrar Walter qual é o foco da sua coleção? minha coleção ela não tem foco como eu disse eu amo isso então um belo dia eu assisti um filme e eu gostei muito do filme aconteceu isso com o Bakeno Monogatari que é um filme japonês coisa mais linda chorei litros nesse filme lembra Jéssica do Kumatetsu? lembro o Kumatetsu é um tipo um urso e tal e ele é um cara que lutava e eu apaixonei eu fui atrás das peças e eu comprei o Kumatetsu e o Kyuta o Kyuta é um moleque mais bonitinho então aonde eu quero chegar depois eu vou fazer um vídeo também no final vou fazer vários vídeos pequenos para mostrar a minha coleção não tem foco então eu coleciono Marvel, DC, anime, desenho, filme ó por exemplo desde criança eu nunca nunca liguei para carrinhos eu não gostava de carrinhos meu filho nasceu meu filho apaixonado por carrinhos hoje eu coleciono carrinhos porque a paixão dele é tão grande que passou pra mim então o foco da minha coleção é não ter foco eu gosto de colecionar e ponto Walter qual peça favorita da sua coleção? essa é difícil hein? é porque assim ó eu acho que eu vou responder a essa pergunta com outra a Jéssica fica brava comigo que eu quando quando me pergunto qual é a minha peça favorita eu falo a próxima é sempre a próxima porque assim é como se você realizar um sonho você corre atrás batalha vai vai e você consegue então toda vez que eu consigo comprar uma peça toda vez que chega um bonequinho alguma coisa que eu realmente quero eu fico super feliz eu já fico pensando na próxima mas a minha favorita cara eu tenho carinho por todas é óbvio que eu gosto mais tem história mas acho que o Seiya o Seiya tamanho real que tá lá na loja esse eu tenho um carinho gigantesco não sei se é uma boa resposta mas é o que tem pra hoje Walter e conta pra gente se existe alguma peça que esteja na sua lista de desejos cara não eu sou muito do momento peças antigas por exemplo tem uma peça da Sideshow que é um fera comiquete eu tive a oportunidade de comprar ele umas duas ou três vezes mas o valor tava muito alto e eu falei não essa peça não vale esse valor e deixei pra lá outra peça também que eu queria muito mas deixei pra lá é também era uma peça da Sideshow que era um homem-aranha comiquete que ele tá parado na parede ele é bem grandão né a Sideshow não tinha uma proporção tão legal na época né você tem uma ideia acho que ele é a maior compra em formato mas das antigas seriam essas mas eu tive a oportunidade de comprar elas e não comprei porque eu achei muito caro na época né deixa eu pensar cara lista de desejos vou comprar o Stundercats da Iron Studios é o Stundercats eu acho que responde bem a pergunta então eu tô gostando bastante dessas novas peças da Iron a gente viu agora os lançamentos no CCXP World Inside Iron Studios ó o Elvis eu tenho que comprar um pro meu pai o Senna eu tenho que comprar um pro meu pai não tem muito problema de comprar um pro meu também mas as peças novas lançadas pela Iron eu tenho gostado bastante em contrapartida eu colecionava Sideshow as peças novas Sideshow não tem me pegado Walter conta pra nós aqui um pouquinho sobre a livraria Shogun o que a gente consegue encontrar na loja conta um pouquinho da loja pra gente cara a Shogun é um sonho meu como eu disse ela tem 14 anos e na época não existia nada parecido na minha cidade e pouquíssimas lojas como a minha no Brasil e no meu estado e meu pai não acreditava no sonho né várias pessoas falavam que a gente só ia jogar dinheiro fora e aí um belo dia eu tinha a oportunidade de ir embora do país morar fora e aí meu pai brigou muito comigo e não vai não queria ir pra ir embora daqui e aí eu falei então beleza eu fico mas aí eu vou abrir uma loja e falei ah mas você só vai jogar dinheiro fora e tal aí eu trabalhei de estagiário por quase um ano na prefeitura da minha cidade comecei a fazer faculdade e aí eu abri a loja no dia que a gente abriu a loja meu pai ele ficou besta porque ele nunca viu tanta gente que gostava das mesmas coisas que a gente então naquele dia eu converti o meu pai quando a gente ia para eventos fora da cidade né eu era molecão e meu pai ia lá ficava no caixa me ajudava o pessoal ia fazer elogios ele falava não sou dono não aqui eu sou funcionário o dono é ele aí aí o povo ia lá conversar comigo acho que eu tinha 21 anos quando eu vi a loja né e a galera não botava fé e graças a Deus a gente está lá firme e forte nesses 14 anos e cara a Shogun ela começou como uma livraria por isso que ainda é Shogun Livraria é um negócio que eu não tenho muita vontade de mudar o nome mas já me aconselharam várias vezes porque a gente malemá vem de livro a gente vem de quase tudo menos livro o foco prioritário da Shogun são mangás de HQs é uma comic store vamos dizer assim e em segundo momento entram os jogos, os card games, RPG, board games e por último os colecionáveis porque eu digo por último os colecionáveis quando a gente abriu a empresa era muito caro e para vocês terem uma ideia a gente abriu a empresa não tinha pisitois para a gente comprar não tinha o Derso, não tinha distribuidores para a gente comprar os meus amigos lá do Liberdade, o pessoal do Shinozaki, Anime Hunter, várias outras lojas lá eles vendiam os produtos que eles tinham no estoque para um preço mais barato para mim para eu poder revender aqui na loja eu lembro que quando eu abri na nossa inauguração eu comprei o equivalente a R$2.000 em bonecos e cara R$2.000 em bonecos foi 10, 12 bonecos então era muito, muito difícil de comprar e muito caro então por isso que os colecionáveis seria o último momento a entrar na loja Walter, e o ano de 2020 está quase acabando, mas também foi um ano que não foi nada fácil conta para a gente como foi o ano de 2020 para o Walter como lojista e também para o Walter como colecionador eu vou começar como lojista como lojista está sendo extremamente difícil e eu vou explicar porquê com a alta do dólar, que não é apenas de 2020, a gente vem acompanhando desde 2018 o dólar subindo com a alta do dólar está sendo cada vez mais difícil manter estoques, manter preços e comprar e isso não se dá apenas com a Pizidós, com a Oderso, com todos os nossos distribuidores a Shogun, ela trabalha fortemente com o Lego, o Lego é um produto recente, acho que a gente deve ter o que? 3, 4 anos de Lego, Jéssica? por aí o Lego a gente tem um dos melhores preços do Brasil em praticamente toda a linha no último ano a gente teve um reajuste de 30 a 40% em Lego então eu quero que você pense o seguinte, eu comprava lá uma caixa com 200 peças por R$70 para mim poder vender para o meu cliente final, R$100, R$110 hoje essa mesma caixa, ela vai me custar R$100, R$110 então com esse aumento do dólar, o preço disparou então para a gente ter um estoque, para a gente ter um preço competitivo ficou cada vez mais difícil e o lance da pandemia também, ele acarretou em menos produção a pandemia, ela começou lá fora no ano passado e aqui no Brasil veio esse ano, vamos dizer assim as empresas que produziam os produtos são chinesas então a China ficou fechada, a China parou de mandar container por meses então tudo que nós comprávamos era escasso se você foi tentar comprar Hot Wheels esse ano, você viu que não tinha variedade se você for comprar Lego, Lego foi um dos maiores problemas porque não tinha para comprar, não tem então pensa comigo, aumenta a procura, porque está todo mundo em casa não tem o produto para venda consequentemente o preço que já é alto sobe e a gente não subiu os nossos preços eu segurei o máximo que eu pude isso tanto para Lego, Cavaleiros do Zodíaco, Board Games um outro exemplo é os nossos Board Games a Galápagos Jogos é uma das nossas melhores parceiras de Board Games mas eles reajustaram o preço acho que duas vezes esse ano então a Tintinha Jogos que eu vendia a 250 hoje o mesmo jogo custa 320 então o lance do preço ele é muito sensível, ele é muito importante se você está habituado a pagar um valor e ele sobe do nada ou sobe várias vezes, isso dificulta muito o nosso trabalho e já respondendo para o cliente, cara ficou muito, muito mais difícil colecionar no nosso país eu vou pegar um exemplo, os bonecos da NECA NECA nós vendíamos o que Jéssica? 200 reais? 210, por aí de 200 a 250 o mais elaborado hoje os bonecos da NECA eles estão chegando alguns, não todos, deixando claro não todos alguns na casa de 400 390, alguns 450 ah, mas é o distribuidor que está aumentando o preço não gente, você acha, pensa comigo, a matemática é simples o distribuidor ele vende o produto se eu lojista compro e não vendo eu não compro de novo do distribuidor então logo o meu produto vai encalhar e o produto do distribuidor também vai encalhar então todo mundo, é uma escadinha, todo mundo sai prejudicado nessa o distribuidor é prejudicado, o lojista é prejudicado e o cliente é prejudicado então reitero, a alta do dólar ela complicou para todo mundo para todo mundo mesmo então, para nós lojistas manter o estoque, manter o preço, um desafio extremo e para nós colecionadores poder comprar as nossas peças tem amigos meus que os caras estão comprando um cartão em 12, cartão em 10 e aí um belo dia eu estava conversando com os caras falando, cara, será que não vale a pena você esperar um pouco? se você juntar todas as suas parcelas vai ficar mil reais, mil e quinhentos reais por mês vai chegar uma hora que você não vai aguentar comprar e aí esse amigo meu falou, ah, realmente, você deu certo e aí ele deu uma desenfreada deu uma desacelerada, na verdade porque senão ele ia viver no cartão para comprar o bonequinho e eu acredito que o nosso hobby tem que ser sadio e não nos prejudicar bom, acho que eu respondi, né? Walter, e falando das marcas de colecionáveis quais são as marcas que você destaca as que você gosta mais? cara, isso é muito relativo eu vou falar Mega House porque eu gosto muito da Mega House coleciono Mega House a gente está brincando com o meu cachorro aqui ela está sambando o pé aqui no marrom e estava mordendo meu dedo enfim, foco, formal, galera Mega House a Mega House é um braço da Bandai e cara, o preço que ela cobrava nas peças alguns anos atrás era muito bom dado ao produto que eles nos ofereciam então assim, eu parei de comprar Mega House faz um tempo oi Enzo eu parei de comprar Mega House faz um tempo porque o preço subiu muito mas a qualidade dela é indiscutível Hot Toys, por exemplo, eu não coleciono a gente vende lá na loja mas Hot Toys é um produto que a meu ver é um produto caro e muito frágil eu coleciono Side Show mas Side Show também é um produto que é ele acaba sendo caro mas ele deveria ter uma qualidade maior então assim pra mim, o que nunca me deu problema o que nunca me deu dor de cabeça e é um orgulho na coleção é Mega House Walter, dá uma dica pra quem está começando a colecionar nesse ano, 2020 que já vai entrar pra 2021 cara, a dica que eu deixo é o seguinte primeira coisa não gaste mais do que você pode se você está colecionando é um hobby pra você então a partir do momento ah, eu quero começar a colecionar Iron Studios ótimo comece com as peças 1 para 10 ah, mas eu sou louco por aquele Batman 1 para 4 nem sei se tem Batman 1 para 4 né, da Iron Studios mas, cara, vá devagar o Enzo quer aparecer, Jessica? tá pegando ele? agora tá o Enzo veio embaixo e deu a volta pra aparecer mas a dica que eu dou é o seguinte vá conforme você pode não se individe pra ter bonecos se você se endividar pra ter bonecos o teu hobby não vai ser sadio e o lance do foco é muito, muito difícil de você ter foco se você é apaixonado como eu mas escolha uma linha ah, eu quero colecionar Cavaleiros do Zodíaco então beleza vai atrás de Cavaleiros do Zodíaco eu quero colecionar Dragon Ball vai atrás de Dragon Ball mas a dica de ouro é não se individe pra colecionar desde que seja uma forma sadia vai fundo e chegou ao fim mais um Pergunta ao Colecionador nosso muito obrigado Walter foi muito legal foi muito bacana a sua presença aqui no canal ficamos agradecidos de coração e galera na descrição do nosso vídeo a gente vai deixar o link da Livraria Shogun e também o endereço do Instagram então quem ainda não segue a Livraria Shogun no Instagram vai ter o link e pra quem ainda não conhece a loja vai poder ir lá visitar e encontrar lá o seu colecionável a sua próxima figura da coleção então mais uma vez muito obrigado Walter cara eu só tenho a agradecer vocês são muito queridos comigo Felipão a gente conversa direto pelo Instagram e eu curto as postagens eu só tenho a agradecer mesmo obrigado pelo convite desculpa a demora e eu fiz o que eu pude aí nos vídeos espero que vocês tenham gostado fui o mais honesto e sincero nas minhas respostas quem acompanha a gente no Instagram sabe que sou eu que faço as stories eu que faço as postagens até ele aparece fez enquanto e eu acho que nós temos que ser honestos com os nossos sentimentos então eu expus o que eu pensei da forma mais tranquila possível da forma mais tranquila possível então assim obrigado acho que é isso então galera agora deixa eu ver a coisa do Walter eu falei que o foco é não ter foco então esse nicho representa tá vendo tem anime tem um personagem de Valente tem um Terminator tem um R2 tem Samurai X Digimon aqui seria mais peças de anime outra coisa eu gosto de fazer com os meus SH Figuarts essas brincadeiras aqui aqui isso aqui eu falei lá sobre peças de quando eu era criança tá vendo aquele pico ali aquele pico é de ferro aquele Ranger dourado é antigaço é Bandai eu comprei nas americanas numa promoção quando eu tinha 10 anos e foi uma briga eu implorei pro meu pai pra comprar aquilo deixa eu ver aqui aqui esse é o Kumatete a Jéssica me corrigiu não é Baceno Monogatari eu falei Baceno Monogatari é o nome de um mangá mas esse é o Kumatetsu do filme que eu gosto lá eu esqueci o nome do filme agora Baceno No Mono alguma coisa assim é o rapaz e a fera acho que tem no Netflix pode assistir é bom aqui meu nicho de One Piece e ainda assim ó uns carrinhos do Mario Kart aqui os meus Cavaleiros do Zodíaco e ali ó o que eu falo foco é não ter foco tem anime tem bichojô ó capacete ali o Kumatetsu de novo vou tentar dar um zoom aqui essa é a peça que eu quis comprar eu adoro esse filme então é isso galera tá uma bagunça esse histórico é isso que eu vou mostrar pra vocês hoje tá bom mais uma vez agradeço ao Filipão aí pelo espaço espero que vocês tenham gostado tá um grande beijo e vou fechar aqui nos meus Golden Boys falou falou e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto